Olga, traz umas amigas russas para o Brasil. Olga, por favor, como eu posso namorar uma russa? Olga, como eu faço conquistar uma russa? Olga, casa comigo! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português e também estuda alguma coisa sobre os corações dos brasileiros e dos brasileiros. E hoje eu vou responder uma pergunta de um milhão de dólares. Afinal, como conquistar uma russa? Nossa, eu havia essa pergunta mil vezes e agora chegou a hora. Por isso já deixa o seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho e prepara aquele caderninho para escrever as dicas que eu vou dar até agora. A peraça ocupida está na área. Também vai ter sorteio neste vídeo, então assiste até o final para ganhar o presente. Bom, mas claro que não existe um método único que serve para todas as pessoas. Pensando bem, eu fui numa loja nesses dias em São Paulo, no centro da cidade. E eles lá vendem algumas sabanetes com nomes... Chama o amor, corrente do amor, sabanete amarra marido. É, sei lá. Mas vamos falar em métodos um pouquinho mais tradicionais, né? Com certeza existe algumas qualidades que as mulheres russas valorizam muito. Na verdade, acha que pode ser as brasileiras valorizam também. E muitas dessas qualidades bem simples encontrar nas homens brasileiros. Serial! Então não fica tímido e acorde aquele amante latino, cliente e sensual que existe dentro de você. Outra coisa importante, é claro que não precisa fazer todas as coisas que eu vou falar nessa lista. E não precisa ter todas essas qualidades. Nenhuma mulher russa não espera um homem perfeito. Que vai chegar um dia em um urso branco e salvar a princesa. Então calma, respira e deixa acontecer naturalmente. Mulheres russas adoram os homens fortes. Calma, não precisa ir até a academia agora mesmo. Ou se desesperar se você não está em alguma forma perfeita. Na Rússia, essa frase, o homem forte, tem mais conexão com alguma força do espírito. Com autoconfiança. Eu nem preciso explicar quantas guerras a Rússia passou, quantas guerras a Rússia participou, né? Por sinal, uma acontecendo agora mesmo. Acontece que a sociedade russa, por muitos séculos, valorizava muito essa imagem do homem forte como protetor. Se você viajar para a Rússia, você vai encontrar, com certeza, nas várias cidades, tipos de monumentos como o homem-herói protetor. E esses monumentos, não para algum homem específico, eles são só a imagem, que é muito importante na cultura russa. E outra coisa importante, que a mulher russa é muito forte. Com tantas guerras, você pode imaginar que todos os homens morreram e quem construiu as cidades e o país de novo, as mulheres. Então, mesmo com todos os movimentos da independência feminina, as mulheres russas gostam de se relacionar com alguém que seja tão forte quanto elas. Faz sentido, né? Força, aqui, é aquele sentimento de segurança e proteção. Aquela confiança que tudo vai ficar bem. Aquela imagem do homem que vai te dar a mão nos dias difíceis que todo mundo passa às vezes. Não é sobre quebrar as paredes como a cabeça, mas estar no lado delas nos momentos difíceis. E não vamos esquecer sobre a literatura russa. Vocês sabem que os russos um pouco malucos sobre a literatura deles. E nos vários livros tem essa imagem também de um gastosal protetor. E nós lemos esses livros desde a gente são crianças. Então, tem essa imagem no ar também. Mas como você pode mostrar isso para ela? Dá para ela esse sentimento que com você ela está em segurança em todos os sentidos. Aferência ajuda, cuida dela. Não deixe que outras pessoas falarem de forma mal educada com ela. Se aconteceu alguma coisa que ela não planejou ou alguma coisa mal, dá para ela confiança que tudo vai ficar bem. Porque você está pronto para ajudar sempre. Não é difícil, né? Todo mundo gosta do carinho. Acho que o próximo tópico nenhum brasileiro não vai ter problemas. Mas de qualquer jeito, vou dar alguns canselhos. É muito curioso, mas eu lembro com certeza desde eu era pequena, com amigas da minha mãe. Ou até agora, com minhas amigas. Ou até quando vejo um perfil de alguma mulher russa no internet procurando um encontro. Acredita em mim que a qualidade número 1, ou tá bom, pode ser 2, que eles procuram em um homem é... O senso de humor. É claro que todo mundo tem absolutamente diferente senso de humor, e tudo depende da sua mulher. Mas o que eu quero dizer? Sinta as vibes, usa o seu humor e vamos lá. Mas por favor, sem piadas sobre o tio de pavé. Você sabia que na Rússia o exército é obrigatório para todos os homens, ao menos um ou dois anos? E claro que eu acho que essa coisa tem grande influência na toda nossa sociedade na Rússia. Com todas essas regras do exército, o que faz os homens na Rússia ficar um pouco tímidos de ser engraçados? E isso o que nós mulheres russas odeiam? Provavelmente agora você entende porque existe muita grande falta dos homens desses tipos na Rússia. Mas espontâneos, mais engraçados, com boas piadas. Eu não queria cantar isso para vocês, mas preciso confessar que as mulheres nós na Rússia, às vezes, sentem... Um pouco entediada com esse típico homem da Rússia. Tá sério, com cara assim e sobrancelhas assim. Ainda bem que não todos os homens da Rússia assim têm alguns amigos com ótimo senso de humor. Mas isso é real, as mulheres russas amam se divertir. E nós estamos muito cansadas com esse tipo de homem sempre sério. Isso explica bastante esse pedido infinito. Estou procurando um homem com senso de humor, pelo amor de Deus! E já que estamos falando sobre o bom senso de humor, vamos para a próxima coisa que eu também encontrei em muitos homens brasileiros. Acho que essa coisa que vocês aqui no Brasil chamam mente aberta. Então, as russas amam ter um toque de aventura nos relacionamentos, sair da rotina no fim de semana, ter alguma atividade inesperada ou diferente. E é seu espírito de paixão pela vida. Desejo provar coisas novas, fazer o que você gosta, sem pensar o que outras pessoas vão olhar e falar sobre você. Se ela vai chamar você a dançar forró na praça, ou cantar mamonas assassinas no karaoke, ou ir andar o cavalo no fim de semana, ser companheiro para muitas coisas diferentes sem colocar problemas em tudo. As russas amam fazer coisas diferentes e eles sempre querem sentir ou saber que seus relacionamentos não vão ficar chatos. Não vão se transformar em alguma rotina. Eu acho que todas as russas têm um pouquinho de trauma da União Soviética, quando eles poderiam ver só a mesma vida dos pais deles. Quando eles realmente não tinham muitas coisas para fazer, só continuar aquela mesma vidinha. A gente tem na Rússia até uma frase famosa. Eu não quero repetir o passado da minha família. Então, mostra seu lado aventureiro e pronto para qualquer coisa. Com certeza ela vai gastar. Próxima dica é super simples, super simples, de verdade. As russas amam presentes. Mas, na verdade, não só as russas, os russos todos em geral. Eu já falei para vocês no outro vídeo como é grande a importância dos presentes na cultura russa. É uma coisa bem velha e tradicional. Agora, imagina se os russos nunca chegam para um aniversário sem presentes. Se os russos levam os presentes para os familiares quando eles visitam deles na outra cidade. Se os russos recebem os presentes até no trabalho do chefe, ao menos duas vezes por ano. No ano novo, no 8 de março. Agora, tenta adivinhar sobre uma mulher russa com quem você está planejando o namoro. Vai ser boa ideia preparar um presente para ela? Sim, meu querido, com certeza! Mas, calma, você não precisa gastar toda a sua cartão de crédito. Às vezes, o presente pode ser alguma coisa simples, pequena ou o que ela sente falta. Uma sobremesa da padaria na volta de trabalho. Alguma lembrancinha de viagem. Para você imaginar como isso é sério, eu vou te cantar que na Rússia a gente tem até algum nome específico para esse período, primeiros meses dos relacionamentos. Aqueles primeiros meses mágicos quando você não pode chegar a dormir até mandar para elas mensagens. Boa noite, dorme com anjos. Quando você está arrumando muito para o primeiro encontro. Mandando bom dia todos os dias. Primeiros meses, quando você está apaixonado que não pode pensar em nada mais. Esse período na Rússia tem nome chamado período das doces e flores. Não faz muito sentido em português. Confeta buquete no período. Mas acho que vocês entenderam. Aliás, sobre as flores. As russas adoram as flores. Por exemplo, na Rússia tem tradição que o homem vai levar as flores no primeiro encontro com a mulher se eles se encontraram no Tinder. E eu não sei se isso acontece no Brasil. Fala nos comentários. E eu tenho vários amigos que estão juntos já há alguns anos e eles têm tradição de dar as flores ao menos uma vez por mês ou mais. Em todas as cidades na Rússia tem tantas lojas com as flores que você vai ter o lugar onde a comprar. E super fácil ver nas ruas da Rússia as mulheres com flores. Os homens com flores que provavelmente vão para o encontro. Ou os casais quando eles estão andando no parque, por exemplo. Em tal capricho, nos flores todas as mulheres gostam. E isso é simples. Para provar que os russos amam dar e receber os presentes, a gente vai ter hoje um sorteio. Sim, deste cantil lindíssimo que vem aqui para mim diretamente da Rússia. Caramba da minha vida, que lindo. Olha aqui. Tudo original, tudo de verdade. Com brasão da Rússia. Hum, pode colocar aqui qualquer coisa e aproveitar. Aqui é couro, metal, tudo super lindo e funciona de verdade. Pena que eu tenho seu U, mas quero mandar muita para alguns de vocês. Então, o que fazer? Se inscreve no meu canal, deixa seu like para esse vídeo e escreve um comentário criativo sobre assunto deste vídeo. Eu vou ler tudinho e comentário mais criativo vai ganhar. O vencedor será anunciado na minha live no dia 27 de junho, às 8 horas, aqui no YouTube. Você tem quase duas semanas para isso. Valendo! Vocês sabem que a Rússia tem tradição muito grande nas artes. Na música, na literatura, na balé, na cinema. Então, é meio óbvio que as mulheres russas valorizam muito a qualidade nos homens, se eles gostam de arte ou ao menos tem algum interesse. Na Rússia, a sociedade presta muita atenção para a educação. As crianças geralmente estudam não só na uma escola, mas na alguma coisa mais. Por exemplo, eu estudei na escola normal e escola musical por 7 anos. Também tem escolas de arte, de teatro, das danças. Mas eu não falo que você precisa correr para ler e estudar biografia do Dostoevsky ou assistir todos os filmes do Eisenstein, do Tarkovsky. E não quero falar que você precisa ter 3 graduação e post-post-post-post-post-post-graduação. 100 mil diplomas, jogar xadrez do escuro e saber toda tabela periódica do Mendeleev, né? Mas tem uma frase que bambou muito na Rússia na Zúlchimu Tempo. Então, isso é mais sobre que você poderia recomendar algum bom filme que você assistiu. Alguma nova banda, alguma boa série, alguma coisa interessante que tenha conexão com a cultura que você poderia falar com ela. Que ela poderia sentir que com você ela vai ter conversas interessantes. Mais uma dica como conquistar uma Rússia. Faça churrasco! Brincadeira, não preciso fazer exatamente churrasco, mas caseinhar alguma coisa seria legal. Eu sempre percebo que os caseinheiros principais, mais famosos chefes do mundo, são homens, né? Você já percebeu isso? Então, essa tendência já chegou na Rússia. E eu até não sei como explicar para vocês. Mas as mulheres realmente prestam atenção e valorizam muito os homens que podem fazer alguma coisa na casinha. Alguma coisa que está na moda agora na Rússia. Mais uma vez, não precisa cozinhar algum prato super complexo com muitos ingredientes para cozinhar seis horas com as ervas específicas do Floresta Amazônica. Pode ser algum prato simples. Pode ser algum prato da sua família. E você já vai ganhar muitas pontas na tabela do conquistador dos corações. Porque caseinhar para alguém é também cuidar da pessoa. É algum processo muito íntimo que a gente às vezes não presta atenção. A gente às vezes até não pensa nisso. Mas na verdade, ela vai valorizar. Ela vai perceber. E na verdade, isso é tão legal, carinhoso, que tem até conexão com o primeiro ponto que eu falei sobre a proteção. Então, queridos, vale a pena se esforçar e aprender ao menos alguma casinha. Se por acaso você é um desastre de casinha, não se preocupe. Só prepara alguma aquela lista dos restaurantes, dos lugares no iFood para pedir rapidinho. Você vai precisar no momento. Próxima dica é uma coisa que eu também encontrei nos muitos meus amigos brasileiros aqui no Brasil. E com certeza as mulheres russas valorizam isso bastante, gente. É sobre ser ativista. Não ficar nos problemas e dificuldades. Focar no futuro e ir à frente, sabe, né? Porque na sociedade russa existe esse hábito de sofrer, filosofar, pensar, analisar. Eu já falei para vocês em profunda alma russa, lembram? E é verdade que as mulheres russas, bem cansadas já com essas coisas. E queriam algum homem mais leve, com vibrações positivas que os brasileiros têm. Mulher russa não quer alguém que vai focar nos problemas. Ela quer alguém que vai dar força para continuar. Alguma motivação, bom humor em casa, né? Já passou, tudo vai dar certo. E sujeito brasileiro positivo é um sonho para as mulheres russas, sem exagerações. E por isso a maioria das russas amam os brasileiros. Mas não só as mulheres, mas os homens também. Eu percebi aqui no Brasil que todos os brasileiros têm essa habilidade de não focar nos problemas. Não ficar com depressão se alguma coisa mal aconteceu. E sempre ter força para ir à frente. Então, meu querido, eu acredito que nesse ponto você não vai ter problemas. Agora, com essas dicas, você já pode tentar conquistar uma russa. Mas onde encontrar? Mais simples é Tinder, VK ou algumas outras redes sociais. Eu posso falar para vocês com certeza que as russas gostam dos homens brasileiros. Então, você já tem alguns pontos positivos. Vai, acorde, Dom Juan, que existe em você. Ou Dom João, eu ainda não sei. E boa sorte, se por acaso alguma coisa vai dar errado, não me culpa. Não estou nem aqui, viu? Nunca nem vi. Não, nunca nem vi. O teu nome? Nunca nem vi. Apoie a vídeo com o like e vamos encontrar no próximo. Beijo no coração, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.